O Saber Direito desta semana é sobre crimes contra a administração da justiça. Apresenta reingresso de estrangeiro expulso, denunciação caluniosa e falsa comunicação de crime, exercício arbitrário das próprias razões, favorecimento pessoal e real e evasão com violência e exploração de prestígio. O professor é o advogado Bruno de Mello, agora no Saber Direito. Olá, meus amigos, estamos juntos mais uma vez, finalizando agora com a nossa quinta aula do nosso estudo dos crimes contra a administração da justiça no nosso programa Saber Direito. Eu já vou começar agora pedindo para lançar uma perguntinha para a gente. Vamos começar diferente. Vamos começar com a pergunta agora, na tela. Haverá crime de evasão se o agente usar de grave ameaça por meio de arma de fogo? Senhores, tratamos aqui nas nossas aulas que o crime de evasão tem que ser por meio de violência. Aí no artigo 352, acompanhe no seu material. Evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou aquele indivíduo submetido à medida de segurança detentiva, usando de violência contra a pessoa. Quer dizer que a violência é física, a violência tem que ser na pessoa, não pode ser na coisa. O preso que quebra a cela para fugir, ele não pratica o crime de evasão de preso. E se o indivíduo, se o preso, ele se vale de grave ameaça, com uso até de uma arma de fogo, para fugir, ele também não pratica crime. É fato atípico para constituir o crime de evasão, no previsto no artigo 352, é imprescindível que ele se valha de violência. Bacana? Respondido, então, a nossa primeira pergunta. Dando sequência aí à nossa aula, nós vamos para um crime que eu considero muito importante. Muito importante por vários motivos, vários motivos. Mas o principal deles é que ele carrega em si uma aproximação muito grande com outro crime, contra a administração da justiça, mas contra a administração pública, mas a administração pública em geral. A administração pública em geral, a conduta é praticamente idêntica. E é isso que vamos ver agora. Artigo 357 do Código Penal. Vai lá no seu material, vai. Artigo 357 do Código Penal é o crime de exploração de prestígio, que traz assim, solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do MP, funcionário da justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Olha que bacana. Esse crime do artigo 357, ele se faz da seguinte forma. Imaginemos que são três pessoas envolvidas aqui. Três pessoas nesse contexto. Então, imaginemos que você responda a um processo criminal. E quem vai julgar este processo criminal é o juiz da terceira vara criminal, que eu conheço, é meu amigo. Aí eu digo assim para você, fulano, você está respondendo processo criminal, né? Estou sim, estou sim, Bruno. Bom, eu vou te falar um negócio. Eu conheço o juiz que vai julgar o seu caso. Conhece o juiz? Conheço o juiz. Conheço o juiz e se você quiser, eu posso levar uma conversa com ele. A questão aqui é, você me dá um dinheiro. Você me dá um dinheiro que eu vou conversar com o juiz e o juiz, ele, eu tenho certeza que ele vai lhe absolver. Então, olha como é que é esse crime. Exploração de prestígio. Eu estou solicitando um dinheiro a você a pretexto de influir em um ato praticado por um juiz. Eu vou estar praticando o crime de exploração de prestígio. Olha que bacana. Se você me der o dinheiro, vai ter que me dar um pouquinho a mais, porque o juiz também vai querer. Perceba que, quando eu digo que esse dinheiro ou parte do dinheiro, também é para a pessoa, para o juiz, no caso do nosso exemplo, dá mais credibilidade àquilo que eu estou lhe falando. Por esse motivo, o legislador, de forma bastante inteligente, trouxe um aumento de pena. Um aumento de pena de um terço. Se você ainda diz que a vantagem se destina à pessoa que você está dizendo que vai influir. Então, esse crime é muito interessante. Esse crime, ele acontece quando eu solicito alguém, um dinheiro ou qualquer outra utilidade, a pretexto de influir em um ato praticado por juiz, jurado, órgão do MP, testemunha, perito, tradutor. Acontece também em um qualquer serventuário da justiça. Então, se você responde a um processo, aqui no STF, eu conheço um analista processual que está lá trabalhando com o seu processo, e eu falo assim, se você me der um dinheiro, eu peço para ele sumir com o seu processo. Que crime que eu estou praticando? Estou praticando exploração de prestígio, um crime contra a administração da justiça. Solicitei um dinheiro ou qualquer outra utilidade a pretexto de influir em um ato praticado por um funcionário da justiça, um analista judiciário, um analista processual. Bacana? Agora, esse crime, se eu entrego, nesse contexto, se eu entrego o dinheiro para o juiz, e o juiz recebe, o juiz, ele também vai estar praticando o crime. Mas e quem deu o dinheiro? Quem deu o dinheiro? Quem deu o dinheiro que responde ao processo? Esse que deu o dinheiro para mim para eu entregar para o juiz. Ele também responde por crime? Doutor, ele também responde por crime. Artigo 333 do Código Penal. É o crime de corrupção ativa. Como é que é o crime de corrupção ativa? Artigo 333. Oferecer ou prometer uma vantagem indevida a funcionário público, para que ele pratique um ato indevido, ou deixe de praticar, ou pratique infringindo o dever funcional. Portanto, quem oferece o dinheiro, também responde por crime. Artigo 333 do Código Penal. E se o juiz recebe e absolve, você que deu o dinheiro, ainda tem um aumento de pena em um terço. Quer ver? Vem comigo aqui no Código. Artigo 333 do nosso Código Penal. Olha lá. O artigo 333. Corrupção ativa. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-la a praticar, omitir, ou retardar um ato de ofício. Pena de 2 a 12 anos. Crime grave. E olha o parágrafo. A pena é aumentada em um terço. Se em razão da vantagem, do dinheiro que você deu para entregar para o juiz, ou promessa de vantagem, o funcionário retarda, ou omite o ato de ofício, ou pratica infringindo o dever funcional. Então, você ainda vai responder pelo artigo 333. Bacana? Bom, agora, a questão é a seguinte. A questão é a seguinte. Eu disse a vocês que o crime de exploração de prestígio carrega com si uma semelhança muito grande com outro crime. Que crime é esse, professor? É o tráfico de influência. Artigo 332 do Código Penal. Vá lá no 332 do Código Penal. Olha o que diz o 332. Tráfico de influência. Solicitar, exigir, cobrar ou obter. Para se ou para outra vantagem ou promessa de vantagem. Há pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Então, aqui você está solicitando uma vantagem a pretexto de influir no ato praticado por funcionário público. Mas é exatamente o crime que a gente está tratando aqui. Exploração de prestígio. Em que você solicita um dinheiro a pretexto de influir em um ato praticado por juiz, jurado, órgão do MP, tradutor, testemunha. É exatamente a mesma conduta. O que diferencia um crime de outro? Um crime do outro. É que no exploração de prestígio, o crime é contra a administração da justiça. Então, você tem todas as pessoas que estão incertas dentro da justiça. Então, você tem juiz, jurado, órgão do MP, testemunha, tradutor, intérprete. São pessoas que compõem aqui, de certa forma, o judiciário. Agora, o 332 é qualquer outro funcionário público que não seja da administração da justiça. No artigo 332, em que você solicita uma vantagem a pretexto de influir em um ato praticado por funcionário público, esse funcionário público é qualquer funcionário que não seja o da administração da justiça. Se for da administração da justiça, é 357. É o exploração de prestígio. O 332 é qualquer outro funcionário. Então, imaginamos a seguinte situação hipotética. Você foi parado em uma blitz. Essa blitz pela polícia militar. Aí, você bebeu uma cervejinha. Não pode beber e dirigir. Todo mundo sabe disso. E aí, eu chego para você e digo assim, ó, eu conheço o policial militar que está aí lavrando o auto de notificação para lhe multar. Eu conheço ele. Se você me der um dinheiro, me der uma vantagem, estou solicitando a vantagem. Se você me der um dinheiro, eu vou lá conversar com ele, para ele não lhe multar. Então, estou solicitando uma vantagem a pretexto de influir num ato praticado por funcionário público. E o policial militar não compõe a justiça. É um funcionário público. Portanto, vou responder por qual crime? Tráfico de influência. Artigo 332 do Código Penal. Um crime contra a administração pública em geral. Porque esse funcionário não integra a justiça. Essa é a diferença entre eles. Ah, mas se eu digo assim, ó, tem que me dar um dinheirinho a mais, porque eu também tenho que levar para o policial. Então, se eu insinuo ou alego que a vantagem também se destina ao funcionário, neste crime do tráfico de influência, a minha pena aumenta de metade. Lá no exploração de prestígio, aumenta de um terço. Se você alega ou insinua que a vantagem também é para aquelas pessoas que a gente viu lá. Juiz, jurado, órgão do MP, testemunha, tradutor, intérprete, perito. Ok? Agora, no tráfico de influência, que é a mesma conduta, mas o funcionário que você está dizendo que vai influir, é o funcionário público que não integra a justiça. Se você alega ou insinua que a vantagem também se destina a ele, a pena é aumentada de metade. Legal? Então, está aqui as diferenças entre o crime de exploração de prestígio e o tráfico de influência, que são condutas, senhores, idênticas. Mas, idênticas, o que muda é a pessoa que você alega que vai influir. Se for um funcionário público qualquer da administração pública, que não integra a justiça, é 332, tráfico de influência. Agora, se for o funcionário que você está a pretexto de influir, for juiz, jurado, órgão do MP, testemunha, tradutor, intérprete, perito, ou funcionário da administração da justiça, qualquer que seja, um técnico judiciário, um analista judiciário, você responde pelo crime de exploração de prestígio. Artigo 357, um crime contra a administração da justiça, que é o tema das nossas aulas. Isso é muito comum no Código Penal, extremamente comum, você ter condutas praticamente idênticas ou parecidas, mas que, por um mínimo detalhe, constituem crimes distintos. Vou dar mais um exemplo para você, porque está dentro aqui do âmbito da administração pública. Faz parte dos crimes contra a administração pública. Eu tenho o crime de prevaricação. Prevaricação está lá no artigo 319 do Código Penal. Vai lá no seu material, vai. Artigo 319. Abre no seu código, no seu vadimérico, vai lá. Artigo 319. Deixar o funcionário público de praticar ato de ofício. Então, ele é obrigado a praticar aquele ato, ou praticar infringindo o dever funcional, para satisfazer um sentimento ou interesse pessoal. Esse é o crime de prevaricação, deixar de praticar um ato de ofício, ou praticar infringindo o dever funcional, para satisfazer um sentimento ou interesse pessoal. Como é que é o crime de prevaricação? O funcionário público, ele tem um dever de ofício, de praticar um ato. Ele é obrigado a praticar aquele ato. E ele não pratica. Ou ele pratica de forma errada. Para quê? Para satisfazer um sentimento, ou interesse pessoal. Esse sentimento é bem amplo. Pode ser amor, ódio, amizade, inimizade. E o interesse? O interesse pode ser patrimonial, moral e até mesmo, senhores, sexual. É muito comum cair em prova dizendo o seguinte, que no crime de prevaricação não pode existir o interesse patrimonial, pois configurado estará autocrime, corrupção passiva. Errado! O crime de prevaricação, o sentimento pode ser amor, ódio, amizade, inimizade. E o interesse também é amplo. É interesse patrimonial, financeiro, moral e até mesmo sexual. Vou lhe dar um exemplo aqui de um crime de prevaricação. Imaginemos que um delegado de polícia esteja de plantão, professor também, imaginemos, né, imaginemos, e ele recebe lá na delegacia uma pessoa presa por tráfico de drogas. É uma mulher. Quando ele olha assim, ela foi aluna dele. Nesse momento que ele se recorda que ela foi aluna dele, ele pensa, vou ajudar ela em razão da amizade. E ele deixa de lavrar o APF. Ele deixa de lavrar o autodeprisão em flagrante. Ele é obrigado a fazer isso. Mas por que que ele não fez? Para satisfazer um sentimento pessoal. Amizade. E ele diz, ó, fulana, pode ir embora, eu não vou lhe autuar, mas volte a estudar para concurso. É a chance que eu estou lhe dando. Qual crime que ele pratica? Prevaricação. Agora, este mesmo delegado, imaginemos que ele vai comprar um apartamento. Quando ele chega para comprar um apartamento, é direto com o proprietário, ele gosta do apartamento, e marca com o vendedor, no dia seguinte no cartório para acertar tudo. E ele retorna para a delegacia. Horas mais tarde, chega esse dono do imóvel, o vendedor, preso por tráfico de drogas. Se ele deixar o rapaz preso, ele não vai conseguir comprar o apartamento dele. Pelo menos nos próximos bons meses ou anos, né? Bom, o que que ele faz? Solta o indivíduo. Mas ele soltou porque é amigo dele? Não. Inimigo dele? Não. Ele soltou porque ele tinha um interesse. Ele não lavrou o APF porque ele tinha um interesse por detrás disso. Qual o interesse? Patrimonial. O interesse era comprar um apartamento. E isso é prevaricação. Por isso, se vier dizendo, numa possível prova de que não é possível o interesse patrimonial no crime de prevaricação, está errado. O que não pode é o vendedor chegar para mim e disser assim, doutor, se você me liberar, eu te dou 20% de desconto no meu imóvel. Aí não. Aí eu estou praticando corrupção passiva. solicitar ou receber, para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-lo, mas em razão dela, vantagem indevida. Ou aceitar promessa de vantagem. Eu estou aceitando uma vantagem e deixando ele ir embora. Corrupção passiva. Agora, eu tenho uma conduta que é extremamente parecida com o crime de prevaricação. É idêntica. É idêntica. É chamada de corrupção passiva privilegiada. É o parágrafo segundo do artigo 317, que diz que o funcionário público deixou de praticar o ato de ofício, mas não para satisfazer o sentimento ou interesse pessoal. Ele deixou de praticar o ato de ofício, cedendo a um pedido ou influência de outro. Isso acontece muito. De um delegado, por exemplo, estar de plantão e ele ter que autuar um indivíduo, por exemplo, por tráfico de drogas, e chega um colega dele, um colega dele, de profissão, delegado de polícia, e diz assim para ele, mas ele é meu irmão, cara. Nós somos colegas de profissão. O cara é meu irmão, alivie ele aí, por favor. E ele acaba não o autuando. Ele não autuou em flagrante, não lavrou o APF, por quê? Não autuou o indivíduo, não para satisfazer o sentimento ou interesse pessoal, não autuou esse rapaz porque ele está cedendo a um pedido ou influência de outrem, do seu colega. Ele não deixou de autuá-lo para satisfazer nenhum sentimento ou interesse pessoal. Ele deixou de autuá-lo porque está cedendo a um pedido ou influência de outro. Esse crime é corrupção passiva privilegiada. Por que privilegiada? Porque a pena é de detenção, não é igual o de corrupção passiva que é de reclusão de dois a doze, quando ele recebe dinheiro. Aqui, senhores, temos a mesma conduta do crime de prevaricação, inclusive a pena é a mesma. A pena é a mesma. Quer ver? Vem comigo. Olha o artigo 330, perdão, 319, artigo 319, prevaricação, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa em lei para satisfazer o interesse ou sentimento pessoal. Detenção de três meses a um ano. Agora vai lá no 317, parágrafo segundo. Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a um pedido ou influência de outro, detenção de três meses a um ano ou multa. A pena é a mesma, doutor. A pena no crime de prevaricação é a mesma do crime de corrupção passiva privilegiada, porque as condutas são iguais. Nos dois exemplos, o delegado deixa de praticar um ato de ofício, só que um é para satisfazer o sentimento ou interesse pessoal no prevaricação e no corrupção passiva privilegiada é cedendo a um pedido ou influência de outro. No crime de prevaricação, em que o funcionário deixa de praticar para satisfazer o sentimento ou interesse pessoal, deixar de praticar o ato de ofício é o chamado dolo genérico. Para satisfazer o sentimento ou interesse pessoal é o chamado de dolo específico, ou elemento subjetivo especial do tipo. Ele é imprescindível para a configuração do crime. Só deixar de praticar o ato de ofício e não provar que tinha um sentimento ou interesse pessoal, não há que se falar em prevaricação. Prevaricação pode ser praticado tanto por ação quanto por omissão. Você pode fazer de uma forma indevida. Imaginemos que eu seja técnico judiciário aqui no STF e preciso... No TJ é melhor, no TJ. E eu trabalho só com a confecção de alvarás de levantamento de dinheiro. Quando chega um processo na minha mão, que eu olho, é de um inimigo meu de longa data. E ele tem para receber aqui 2 milhões, meu inimigo. Quem tem que fazer o alvará sou eu. Mas eu não vou fazer não, esse processo vai lá para o fundo. E eu continuo trabalhando, elaborando os alvarás. Passa um mês, passa dois, chega o processo dele de novo para eu elaborar o alvará. Aí eu digo, você voltou tão rápido, vai embora de novo. E eu deixo de praticar esse ato de ofício, que eu sou obrigado a elaborar o alvará para ele levantar o dinheiro que ele tem direito? E não fiz para satisfazer o sentimento pessoal, meu ódio, minha raiva sobre essa pessoa. Quer dizer, então, que eu posso deixar de praticar um ato de ofício para satisfazer um sentimento que é amor, ódio ou interesse pessoal, amizade, nem amizade, perdão, sentimento, interesse patrimonial, financeiro, moral e até mesmo sexual. Portanto, senhores, temos várias condutas no Código Penal que carregam semelhanças. Elas são praticamente idênticas. O que muda é um detalhe ou outro. E é o que eu quis trazer para vocês aqui também no crime de exploração de prestígio. O crime de exploração de prestígio, previsto no artigo 357 do Código Penal, é você solicitar um dinheiro a pretexto de influir em um ato praticado por juiz, jurado, órgão do MP, tradutor, intérprete, testemunho, a pretexto de influir nessas pessoas. Agora, quando você solicita um dinheiro a pretexto de influir em outro funcionário público, que não seja da administração da justiça, descortinado está outro delito, que é o crime de tráfico de influência. Em ambos os crimes, se você alega ou insinua que a vantagem também se destina a quem você está alegando que vai influir no ato, lá no exploração de prestígio, aumenta um terço. No tráfico de influência, aumenta de metade. Bacana? Agora, e esse dinheiro? E esse dinheiro que, por exemplo, o perito recebeu para elaborar um documento, um laudo falso? Ele vai responder por crime? Vai também. Aí, aqui, então, temos três pessoas, né? Vem comigo. Eu tenho quem ofereceu, eu que solicitei o dinheiro a você, exploração de prestígio. Eu tenho você que entregou o dinheiro para entregar para o perito, corrupção ativa, 333. E eu tenho um perito que recebeu o dinheiro para elaborar um laudo falso. Qual o crime que o perito praticou? Vai lá no 342 do Código Penal e a gente vai ver se não se encaixa aqui. Falso testemunho ou falsa perícia? Fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Pena de reclusão de dois a quatro anos. Parágrafo, parágrafo primeiro. As penas se aumentam de um sexto a um terço se o crime é praticado mediante suborno. Quer dizer que eu tenho, nesse mesmo contexto fático, três pessoas sendo punidas. Eu tenho aquela pessoa, que no caso sou eu, que estou solicitando um dinheiro a você, a pretexto de influir no trabalho de um perito. Você me entrega o dinheiro, eu vou responder pelo artigo 357, exploração de prestígio. E digo que o dinheiro também é para ele, aumenta a minha pena em um terço. Quem entregou o dinheiro para mim e eu entreguei para o perito, pratica o crime previsto no artigo 333, corrupção ativa. E o perito que recebeu o dinheiro para dar um laudo falso, ele vai responder pelo artigo 342 do Código Penal. E vai ter um aumento de pena de um sexto a um terço, porque houve suborno. Então, no mesmo contexto fático, temos três pessoas respondendo cada uma por um delito diferente. Bacana? Agora vamos à próxima pergunta da aula de hoje. Na tela. Quais as diferenças do delito de exploração de prestígio e tráfico de influência? É indissociável você falar, é inseparável, não tem como você falar do crime de exploração de prestígio e não falar do tráfico de influência. Assim foi feito na nossa aula. Então, vamos lá. Qual a diferença entre o tráfico de influência e exploração de prestígio? Artigo 357, exploração de prestígio, é você solicitar um dinheiro a pretexto de influir em juiz, jurado, algo do MP, testemunha, tradutor, intérprete, perito ou funcionário da justiça. Já o tráfico de influência é a mesma conduta. Solicitar uma vantagem, que é dinheiro evidente. A pretexto de influir em um ato praticado por funcionário público, mas que não é da administração da justiça. Qualquer outra espécie de funcionário público, só não é da administração da justiça. Não é um juiz, um jurado, um órgão do MP, testemunha, tradutor ou funcionário da justiça. Essa é a diferença, porque a conduta é idêntica. Só que quando você alega ou insinua que a vantagem também é para aquela pessoa, no tráfico de influência aumenta metade a sua pena e no exploração de prestígio aumenta em um terço. Agora, então, trabalhamos os crimes contra a administração da justiça. Vimos que no moderno Estado democrático de direito, as garantias dessas atividades jurisdicionais devem ser protegidas contra qualquer ato que atentem contra a regularidade dessas atividades. É isso que o Estado está buscando, proteger essas atividades jurisdicionais do poder judiciário, da justiça, proteger essas atividades contra atos atentatórios, contra a regularidade. É isso que o Estado está protegendo nos crimes contra a administração da justiça. Inaugura este crime, que faz parte do título de crimes contra a administração pública, crimes contra a administração da justiça, faz parte do título de crimes contra a administração pública. Inaugura os crimes contra a administração da justiça o reingresso do estrangeiro, que daqui foi expulso. Mas quando que ele é expulso, professor? Lei nº 6.815, de 1980, é o Estatuto do Estrangeiro. Lá no artigo 65, você vê todas as possibilidades que ele vai poder ser expulso. Geralmente, quando ele comete um crime, quando ele comete um crime, ah, mas existem situações em que ele não vai poder, ele não vai poder, ele não vai poder ser expulso. Vai, uma delas é quando ele é casado com uma brasileira há mais de cinco anos antes desta expulsão. ou quando ele tem um filho brasileiro nato, né, aqui no Brasil, e ele também não vai poder ser expulso. São alguns detalhes aí do Estatuto do Estrangeiro. Mas aí você tem que saber a diferença entre expulsão, extradição e deportação. Expulsão são os casos específicos lá do 65. Já a deportação é a entrada ou permanência irregular dessa pessoa. Extradição, você tem que ter tratado com outro país, tratado de extradição. Então, se eu tenho tratado com outro país, o Brasil vai ceder este estrangeiro para que seja processado no país o crime que cometeu aqui, ou apenas seja cumprida lá no país dele. Isso é extradição. Que nada tem a ver com o acordo de reciprocidade. O acordo de reciprocidade é quando não tem tratado de extradição. Mas um estrangeiro comete um crime no meu país, e eu pego e entrego para você julgar. E o brasileiro que está aí também preso, você me entrega para eu julgar. Isso é o acordo de reciprocidade. Nessas hipóteses, não há que se falar em crime por parte do estrangeiro, que retornou ao Brasil. Você só vai ter crime o reingresso do estrangeiro, que daqui foi expulso. Se ele foi deportado, extraditado, ou teve um acordo de reciprocidade, e ele reingressa no Brasil, não há que se falar em artigo 338. Então, esse é o básico quando a gente dá a largada no crime de reingresso do estrangeiro, que daqui foi expulso. Ele tem que pisar no nosso território, para que esse crime esteja consumado, ele tem que entrar no nosso território. O nosso território, território físico, ou espaço aéreo correspondente, ou até 12 milhas náuticas contado da costa do Brasil, da Baixa Mar. Então, até 12 milhas náuticas é o chamado Mar Territorial Brasileiro. Aí a pergunta que não quer calar é se o território jurídico por ficção aqui também estaria englobado. O território jurídico por ficção, lá no artigo 5º do Código Penal, diz o seguinte. Considera-se extensão do território nacional para efeitos penais, os crimes praticados a bordo de embarcações aeronaves brasileiras de natureza pública, ou que esteja a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre. As embarcações aeronaves brasileiras de propriedade privada ou mercante, que se encontre em alto mar ou no espaço aéreo correspondente. Quer dizer que se um estrangeiro que daqui do Brasil foi expulso, entrar num navio de bandeira brasileira, de propriedade privada, de um cruzeiro para fazer uma viagem, também poderia ser preso? Parte da doutrina diz que sim, outra parte diz que não. O que prevalece atualmente é que não, que não engloba o território jurídico por ficção. Bacana? Então, aqui é só o território físico, espaço aéreo correspondente, e até 12 milhas náuticas contada aí com o nosso mar territorial. Agora, outro detalhe é o seguinte. Pode ser que esse indivíduo pratique, reingresse no Brasil, mas não pratique crime. Por quê? Imaginemos que ele retorne ao seu país de origem e lá esteja em guerra, e ele volta para o Brasil. Esse estrangeiro que daqui foi expulso, que reingressou no Brasil, ele está cobertado pelo excludente de licitude, estado de necessidade. Estado de necessidade. Esse crime, a gente viu, que ele é um crime de mão própria, ou atuação pessoal, somente pode ser praticado pessoalmente. Mas ele pode ter a participação de outros? Sim, inclusive um brasileiro nato naturalizado, que ajuda esse estrangeiro a reingressar no território nacional. O brasileiro que ajudou ele a reingressar no território, é partícipe dele. Partícipe do crime que ele praticou, artigo 338 do Código Penal. Então, é possível que eventualmente tenhamos um brasileiro nato naturalizado respondendo por esse crime? Sim, como partícipe. A doutrina ainda coloca que esse crime é um crime permanente, que a partir do momento que o estrangeiro que daqui foi expulso, reingressa no Brasil e pisa no nosso território, a qualquer momento ele pode ser preso. No mesmo dia, daqui dois dias, uma semana, um ano, dois anos, ele vai poder ser preso. Preso a qualquer momento. Porque o crime, a consumação, se protrai no tempo. É igual o crime de extorsão mediante sequestro, artigo 159, sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outro qualquer vantagem como condição ou preço de resgate. A partir do momento que você priva a liberdade da vítima e enquanto ela é mantida no cárcere e aguardando você receber o resgate, você estará praticando o crime de extorsão mediante sequestro. É um crime permanente, o flagrante se dá a qualquer momento. Assim como no tráfico de drogas, na modalidade de manter em depósito. Lá na Lei nº 11.343, de 2006, artigo 33, importar, exportar, vender, expor a venda, manter em depósito com o fim de mercancia. Enquanto a droga está para ser vendida, não precisa nem estar vendendo, está praticando o tráfico de drogas. Crime permanente, flagrante a qualquer momento. Assim é o crime de reingresso do estrangeiro que daqui foi expulso. Também é um crime permanente. Do 338, fomos para o 339. O artigo 339 é o denunciação caluniosa. O denunciação caluniosa, que é extremamente parecido com o crime de calúnia. Artigo 138. Só que o calúnia é um crime contra a honra. Caluniar alguém imputando-lhe fato tido como crime. Falsamente. Porque tanto no crime de calúnia, quanto no denunciação caluniosa, exige-se a mendacidade. Você tem que saber que é mentira. Qual a diferença entre eles? No calúnia, você sai espalhando por aí que foi fulano, que furtou o celular que vocês estão comentando aí, que foi furtado. Mas você sabe que não foi ele. Denunciação caluniosa, eu vou lá na delegacia, registro a ocorrência e digo que foi o fulano. Mas eu sei que não foi. Eu sei que ele é inocente. Tem que ser crime o que ele praticou. Porque se for contravenção, é forma privilegiada. Se for contravenção, é forma privilegiada. Agora, se você se vale de nome suposto, ou de nome fictício, ou do anonimato, você vai ter aumento de pena. Vai ter um aumento de pena, porque a sua comunicação dificulta a sua identificação. A comunicação falsa daqui desse delito dificulta a sua identificação. Então, as diferenças entre denunciação caluniosa e calúnia é que no calúnia, você sai dizendo por aí que fulano praticou um crime. Mas você sabe que é mentira. O denunciação caluniosa, você registra uma ocorrência, por exemplo, e dá causa à instalação de um inquérito policial contra essa pessoa, que você sabe que é inocente. Mas se você acha que realmente foi ele, tem convicção nos dois crimes, calúnia e denunciação caluniosa. Incide o erro de tipo. O erro de tipo exclui o dolo e não prevê punição por crime culposo, porque não há previsão legal. Então, torna-se um fato atípico. O 340 é o comunicação falsa de crime ou de contravenção. Comunicação falsa de crime e contravenção se diferencia do denunciação caluniosa, por quê? No denunciação caluniosa, você registra a ocorrência e diz que foi o fulano que matou. Ou entrega lá uma declaração. Comunicação falsa de crime, você só registra a ocorrência do crime, mas não diz quem foi. Não imputa a ninguém. Bom, acontece de muita gente querer fraudar o seguro. Então, você esconde o carro, destrói o carro, para receber a vantagem do seguro. E, para isso, comunica que o carro foi furtado ou roubado. Você está praticando o crime de comunicação falsa de crime e também ainda vai responder, ainda vai responder pelo crime de estelionato. Para alguns autores, você só responderia pelo crime de estelionato, porque incidiria a aplicação do princípio da consulção ou absorção, que o crime fim absorve o crime meio. Mas, neste caso, você ofende dois bens jurídicos distintos. Você ofende a administração da justiça com a comunicação falsa de crime e o patrimônio que foi lesado da seguradora. Portanto, o entendimento que prevalece é que você vai responder por dois crimes, estelionato e mais comunicação falsa de crime ou de contravenção. Depois do crime de comunicação falsa, de crime ou contravenção, a gente foi direto para o 348, que é o favorecimento pessoal. O favorecimento pessoal é você auxiliar uma pessoa a subtrair-se de ação de autoridade pública. Então, é você ajudar a pessoa a fugir de que ela acabou de cometer um crime que é penado com reclusão. Se esse crime não for com reclusão, mas for detenção, você vai ter a forma privilegiada. Bom, e tem que ser crime, tá? Tem que ser crime. Se você ajuda a pessoa a fugir que acabou de cometer uma contravenção, é fato atípico. Favorecimento pessoal, você ajuda alguém a fugir da polícia, por exemplo, que acabou de cometer um crime. Mas se quem você está ajudando é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão, fique isento de pena. É uma excusa absolutória. Já o favorecimento real, o artigo subsequente, que a gente também tratou aqui, é você ajudar o criminoso a tornar seguro o proveito do crime. Mas fora dos casos de coautoria. Você não participou do crime com ele, coautor do crime dele. E fora dos casos de receptação. Porque receptação é toda vez que você tem um interesse econômico sobre esta coisa. Então, se você está aguardando, vai receber dinheiro, é receptação que você vai responder. Do 349, a gente foi para o crime de evasão de preso. O crime de evasão de preso somente acontece se tem violência. Se foi por grave ameaça, é fato atípico. Fato atípico. Vimos também que o crime de exercício arbitrário das próprias razões, fazer justiça com as próprias mãos, para, embora satisfazer pretensão legítima, que a lei não autorize. Então, você, por exemplo, chega para a pessoa que está ali devendo mil reais, aponta a arma para ela e diz, se você não me pagar, eu vou lhe matar. Exercício arbitrário das próprias razões. Teve violência? Não. Então, a ação penal é privada, depende de queixa crime. Se teve violência, aí a ação penal é pública, incondicionada. E, por fim, a gente viu o crime de exploração, de prestígio, que carrega extrema semelhança, conduta praticamente idêntica ao 332, que é tráfico de influência. Que é tráfico de influência. Vimos aí todos os detalhes que diferenciam esses crimes. Todos os detalhes. No tráfico de influência, você solicita uma vantagem a pretexto de influir em um ato praticado por funcionário público. Já no exploração de prestígio, você solicita um dinheiro a pretexto de influir em um ato praticado por juiz, jurado, órgão do MP, tradutor, testemunho, intérprete ou funcionário da justiça. Se você alega ou insinua que essa vantagem também se destina ao indivíduo que você está dizendo que vai argumentar sobre esse ato, aumenta a pena em um terço no exploração de prestígio. E no tráfico de influência, já aumenta a sua pena em metade. É muito comum você ter no Código Penal essas condutas extremamente parecidas. Portanto, você tem que se atentar a esses casos em que você tem condutas extremamente parecidas, mas que o mínimo detalhe faz diferenciar um crime de outro. Um crime de outro. E com isso, finalizamos os nossos crimes contra a administração da justiça, que faz parte do título crimes contra a administração pública. Lá nos crimes contra a administração pública, você tem os crimes contra a administração pública em geral, praticados por funcionário público, chamado de intraneus, e os crimes praticados contra a administração pública pelo extraneus, que é o particular. Praticados por funcionário público, começa lá no artigo 312, que é o peculato. Vai até o 327, que é conceito de funcionário público. O que é funcionário público para efeitos penais? Considera-se funcionário público que, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo e emprego ou função pública. Então, o jurado é um exemplo de funcionário público no momento do júri. O mesário, na época da eleição, também é um funcionário público naquele momento. Também é um funcionário público. E aí, o 328, que é usurpação de função pública, já é um crime contra a administração pública praticado por particular, praticado pelo extraneus. E, na sequência, a gente tem os crimes contra a administração da justiça. E agora, vamos para a nossa última pergunta da nossa última aula. Na tela. E eu gostaria de saber qual crime pratica um juiz quando aceita vantagens. Sim, naquele contexto que eu trouxe aqui para vocês, vamos aqui relembrar o contexto. Eu solicitei uma vantagem a você a pretexto de influir no ato praticado por um juiz. O crime que eu estou praticando é exploração de prestígio. Estou solicitando um dinheiro a pretexto de influir no ato praticado por um juiz. Você me entrega o dinheiro e eu vou lá e entrego por um juiz. Você está praticando corrupção ativa. Artigo 333. E o juiz que recebeu o dinheiro? Corrupção passiva. Artigo 317 do Código Penal. Solicitar ou receber para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-lo, mas em razão dela, vantagem devida. Ou aceitar promessa de vantagem. Se ele lhe absolve neste processo, ele tem ainda uma pena aumentada em um terço. E você também tem a pena aumentada em um terço. E eu vou ter a pena também aumentada em um terço, porque eu aleguei que a vantagem também era para o juiz. Com essa pergunta, então, do nosso querido aluno, finalizamos aqui o nosso curso de crimes contra a administração da justiça. tratamos dos principais crimes contra a administração da justiça, que faz parte dos crimes contra a administração pública. Bacana? Boa sorte a todos, fiquem com Deus e estudem. Obrigado. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br E você também pode estudar